Já saem rumorosos, capullos da inocência Já saem rumo à escola, em busca do saber Deixando-te a sua espela, minha esperança de padre Junto a minhas ilusões, com pureza de mim A veces vou pensando, neste mundo incierto Vou soñando despierto, pulsando o que vendará E já nos vejo grandes, luchando por a vida Con o alma florida de amor e honestidade Pedazos de mi carne, cielitos de mi cielo Serán sempre o consuelo, serán sempre o meu afán E lucha permanece, por querer que no tempo Tengan todo o bueno que não pude lograr O fruto mais deseado Que vai pintando o tempo Palomas que se llevan, mi mensagem de amor Ojalá Deus me ayude E ao verlos realizados Eu cumplo um viejo anhelo, de padre querendo A veces eu relevo, que no estén os abuelos Sencillos, cariñosos, como solían ser Se tal vez desde o cielo, disfruten con sus nietos Se tan só pensar, me hacen vencer Pedazos de mi carne, cielitos de mi cielo Serán sempre o meu afán Serán sempre o consuelo, serán sempre o meu afán Mi lucha permanente, por querer que no tempo Tengan todo o bueno que não pude lograr Tengan todo o bueno que não pude lograr Gracias Gracias Bueno, me ha pedido un tema Una señorita que cumple años, señor